Gastei 10 mil FP em busca do Neymar. Sim, é isso mesmo, eu gastei todo o dinheiro do aluguel no FIFA. E todos nós sabemos a sorte do camuzinho. Ela é igual sua namorada, não existe. Eu vou abrir esse pack aqui 20 vezes, pra liberar essa troquinha 110, que pode tá vindo um menino nele. Vamos lá, vou abrir dois de cada vez, pra gente não morrer do coração. Primeiro pack, bora lá. 1, 2, 3 e... nada, não veio nada. Segundo pack, nada de novo. Terceiro pack, F. Quarto pack, não foi dessa vez. Quinto pack, nada. Sexto pack, olha, telão, não acredito. Brasileiro, vem Neymar. Lateral direito, ah não, mano. Não, Danilo, de novo. Sétimo pack, também nada. Oitavo e pior ainda. Nove packs e nada. E o último também foi de arrastar pra cima. Agora é hora do Neymar, vem Neymar. Abrir, por favor, brasileiro. Inglaterra. Lateral direito, ah não, cara. Meu Deus do céu. Agora eu não tenho nem Neymar e nem casa.